Peraí, você já é inscrito no canal? Já deixou like nesse vídeo? Ainda não? Faz aí então. Tô inspirando. Aí, agora sim. Vamos pra VR. Salve, galera. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje vamos fazer um gameplay de um jogo aqui que eu não recomendo pra vocês, não recomendo pra ninguém. Mas enfim, muita gente zoa quando vê esse game em promoção ou vê na loja ou em qualquer lugar. Eu no Rookside Logo eu tenho esse nome, todo mundo bate print, eu mando no grupo. Ah, quem é que vai jogar esse game? Então hoje eu tô aqui pra testar essa bagaça. Vamos ver que droga é essa. Eu joguei aqui 3 minutinhos só pra ver como é que era mais ou menos. E vou estar jogando com vocês aqui e explicando mais ou menos o que tem que fazer nessa jossa. Beleza? Então, cara, eu tô aqui bobo com a criatividade desse japonês. Japonês, chinês, não sei. Aqui a gente consegue customizar a menina. Eu não faço ideia de como. Tentei clicar aqui e não vai. Já fui agora. Aí, fui, ó. Vai tá. Beleza. Isso aqui não vem ao caso, né? Claro que muita gente vai querer jogar esse jogo pra ficar customizando a menininha, né? Estilo Entai. Ó, o sustinho vai na cara. Aí é top. Enfim. A gente customiza aqui se quiser. É... Fazer alguma coisa. Deixa eu... Aí. Vou botar essa coisinha aqui. Essa zuleirinha aqui que a galera do... Do zentai gosta. Então vamos lá. Deixa eu ver o que é isso aqui que eu não tinha visto também. Ah, o local que vai ficar. Ah, esse aqui eu não tinha visto. Baterna. Mas beleza. Vou deixar no primeiro que foi o que eu vi. Vamos lá. Vou pegar aqui o celular. E a gente vai pra sala de aula. Vamos fazer uma aula muito importante hoje pra nossa vida. Pra minha vida e pra sua vida. Assim, ó. Fundamental pra todos. Ah, já apareceu aqui, ó. Olha a língua do cara. Esse game aqui, ó. É uma zoeira total. Vamos abaixar aqui. Os controles são meio toscos. Pra girar a câmera com o botão aqui. Coisa, não é com o analógico. Eu preciso pegar isso aqui. Primeiro pra começar a treta. E fazer assim, ó. E tem que soltar antes que a menina venha. E sai correndo pra cá. Porque se ela vê, ela fica furiosa. Ih, caiu no chão. Ah, rapaz. Será que ela viu? Não. Agora ela, ó. Trouxe uma caneta. E um livro. E eu sou um maníaco do lambi-lambi. Do chupa-chupa, né? Como já diz o jogo. Eu tenho que pegar tudo que é dela. E absorver. Fazer um combo aqui, ó. Cara, surreal, véi. Nunca imaginei que isso existia na minha vida. Aí sai correndo pra cá. Lá aparece meu combo, ó. Meus pontos. Ó a outra. Saiu da outra porta. Nem tem nem visto, ó. Se ela te pegar, ela fica furiosa. E começa tudo de novo. O cara não quer que você fique lambendo as coisas dela. Uma bolsa e uma máscara. Ah, o jogo tá atualizado, né? Com máscara. Mas cadê a bolsa? Pois é. Fica achar a bolsa. Não, esse aqui é o meu celular. Tem um ali em cima. Aí vai ficando mais difícil porque tem que se locomover. Ih, não é isso, não. Tem que se locomover. Ih, eu quebrei a mão aqui. Ah, não me viu. Não? Não, não viu. Ih, cara. Até o... O termômetro. Rapaz, mas é muita coisa. E lá, sua faca. Não dá tempo, ela vai voltar. Sei lá como é que é a ordem disso aqui. Tá vindo, tá vindo. Não tô fazendo nada. Tô legal aqui. Bracinho cruzado. Nessa língua aqui que parece um jacaré. Eita. Ela me viu. Cadê ela? Ah, tá aqui. Me bateu e tudo. Ih, desculpa aí, moça. Foi sem querer. Ô, caramba. Aí ela vem e explica, né? E... Ah, ela fala um monte de baboseira. Cada vez que a gente pega, ela fala uma coisa. Que não pode, que não sei o quê. E aí tem que reiniciar. Pelo que eu entendi, não tem jeito. Aí você pega o celularzinho aqui. E... Volta no tempo. E aí começa de novo a brincadeira. Começa com a flauta. E assim por diante. E vai toda treta de novo. Ela vai te mandando pegar coisas. Sandália, guarda-chuva. Ela vai te... Com certeza ela vai mandar pegar esse peixe elétrico aqui pra gente queimar a língua, né? Deixa eu já ter... Ui, dá pra pegar, ó. Ah, mas não dá pra usar ele. Por enquanto não. Vou morrer o peixe. Rapaz, tem muita coisa que ela vai mandar aqui. Com certeza. Ó, giz de quadro. E eu sou o maníaco, né? O maníaco que... Que tenta mandar tudo o que quiser pela frente. Senão... Não tá feliz. Eu não fiz nada, moça. Aí, ó. Esse é o nome do jogo pra quem quiser... Comprar. Que eu acho difícil. Pra quem quiser baixar no Rookside Loader. E tá passando... Com desespero aí, ó. Isso aqui é um P, tá? É um P. Não parece, mas é um P. Chupa-chupa. VR. Jogo de doido. Aí, ó. Nem acredito que eu fiz um gameplay disso. Olha. Que física. O cara joga no quadro, giz desce, riscando. Rapaz. Vamos jogar a frente do nosso tempo, né? Agora eu não vi o que ela pediu aqui. Mas, enfim. É isso, pessoal. Não vou mais jogar esse jogo nunca mais. Já vou apagar do meu... Do meu Oculus Quest. Mas tô aqui mostrando pra vocês. Caso alguém aí tenha... O meu dedo do céu veio deitado agora. Que poder é essa, menina? Uma banana. Pois é. Caso alguém queira... Ah. Ah, pega aí, só desgraçada também. Caso alguém queira jogar esse jogo. Pega lá. E baixa. E tenha... Nossa senhora. Deveu um chute na cara agora. Com a educação aqui é assim, é? Ah. Não vou embora também dessa sala de aula. Pega esse celular aí. Pega essa mofada aqui. Hum. Desgraça. Tchau. Valeu, galera. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Compartilhem o vídeo aí. Não, melhor nem compartilhar, não. E valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.